Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mais uma questão de concurso de novo da Banca Ibade. Depois eu vou fazer algumas questões aqui da Banca Funcerne, me mandaram aqui uma prova da Banca Funcerne e eu vou resolver algumas questões desta banca, tá? Da Banca Ibade, cargo de professor de matemática aplicada agora em 2019 para a Secretaria de Educação do Estado do Acre. Já vou pedir que no começo do vídeo você deixe aquela curtida. Se está chegando agora, se inscreve no canal e deixe um comentário que é muito importante. Comenta aqui de onde você é, se você vem aqui para as questões do Enem, para as questões da OBMEP, do Prof. Mato, de concurso, tá bom? E vamos lá para a questão. Só que eu estou com a caneta errada, essa aqui não dá para escrever na tela. É essa daqui, tá? Vamos lá pessoal, para a questão. O retângulo ABCD tem lados de comprimentos AB igual a 6 e BC igual a 4. Sabendo que E e F são os pontos médios de AB e BC respectivamente, calcule a área do triângulo CDG, onde G é o ponto de encontro das retas CE e DF. Bom, encontrei uma forma de resolver essa questão aqui utilizando geometria analítica, tá? Veja só, fiz aqui um desenho. Então, vou fazer aqui o retângulo, certo? E vou desenhar um plano cartesiano. Então, eu desenhei aqui o triângulo e vamos marcar aqui o ponto A. Marcar aqui o ponto B. Aqui embaixo o ponto C. E aqui, na origem, vamos marcar o ponto D. Tudo bem? É claro que como eu posicionei aqui estrategicamente este retângulo, eu sei quais são as coordenadas do ponto D, que é 0, 0, certo? Como eu sei que AB mede 6, como eu sei que aqui mede 6, então, este ponto aqui é o ponto 6, 0. É o ponto 6, 0. Aí, este ponto B aqui, como ele disse que BC mede 4, então, aqui a altura é 4, né? O Y é 4 e o X é 6. E aqui é o ponto 0, 4. Pronto. Eu tenho as coordenadas dos vértices deste retângulo. Vamos pegar aqui o ponto médio. O ponto médio é E. E aqui o ponto médio é F. É claro que eu sei também as coordenadas do ponto médio E, porque se eu sei que o comprimento todo é 6, a metade aqui vai ser 3. Então, o X é 3. E o Y é 4, porque está na mesma altura do B e do A. Então, aqui vai ser 4. O ponto F, o X do ponto F é 6, né? Porque está aí na mesma reta de C e de B. Então, o X é 6 e o Y é a metade de 4, que no caso é 2. Agora, a gente tem que traçar as retas C e DF. Ou seja, esta daqui, C e vamos traçar também DF. Pronto. Este ponto de encontro aqui é o ponto G, que eu não sei quais são as coordenadas dele. Mas o triângulo que eu quero calcular a área é este triângulo aqui. Eu vou destacar ele de amarelo. Mas aí você deve lembrar de geometria analítica, que quando você conhece os três vértices de um triângulo, que ele está no plano cartesiano, usando aquela fórmula de determinante, você facilmente encontra a sua área. Ou seja, eu já tenho aqui o vértice D, tenho aqui o vértice C. Se eu achar as coordenadas do vértice G, eu termino a questão fazendo pelo determinante. E note que este G é o encontro das retas que passam por DF e por FC. Então, eu vou chamar esta reta aqui de reta R e vou chamar esta reta aqui de reta S. E vou calcular a equação de cada uma delas. Vamos calcular primeiro o coeficiente angular da reta R. M de R. Como é que eu faço? Vai ser a variação do Y, 2 menos 0 sobre 6 menos 0, que é a variação do X. Fazendo as contas, dá 2 sobre 6, simplificando, dá 1 terço. Então, o coeficiente angular da reta, que passa por D e por F, é 1 terço. E você sabe que a equação da reta é Y menos Y₀ igual a M que multiplica X menos X₀. No caso, X₀, Y₀ é qualquer ponto que pertence a esta reta. Então, eu vou pegar estrategicamente o ponto D, porque tem 0, 0. Então, fica quanto? Y menos 0 igual ao coeficiente angular 1 terço, que multiplica X menos X₀. Ou seja, aqui embaixo é X₀, Y₀. Então, vai ser 0 também. Então, fica Y igual a 1 terço de X. Isso daqui é a equação da reta que passa por quem? Que passa por D e também por F. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que agora eu vou fazer passando por E e por C. Então, eu vou chamar aqui coeficiente angular da reta S. O coeficiente angular da reta S vai ser quanto? A variação de Y, que é 4 menos 0, sobre a variação de X, que é 3 menos 6. Ou seja, o coeficiente angular desta reta é 4 sobre menos 3, ou seja, menos 4 terços. Agora, eu vou calcular a equação da reta que tem coeficiente angular menos 4 terços e que passa pelo ponto C ou pelo ponto E. Eu posso usar qualquer um deles. Eu vou usar o ponto C. Então, vai ficar Y menos Y0 igual ao coeficiente angular da reta S que multiplica X menos X, 0. Substituindo, Y menos, quem é Y0? Y0 é 0. Igual, quem é o coeficiente angular? Menos 4 terços vezes X menos 6. Então, fica Y igual. Vai ficar como aqui? Menos 4X sobre 3, mais... Fazer relação de sinal. 4 vezes 6 dá 24, 4 sobre 3 dá 8. Então, essa daqui é a equação da reta que passa por E, C. Para encontrar o ponto de interseção dessas duas retas, basta igualar. Ou seja, 1 terço de X tem que dar igual a menos 4 terços de X mais 8. Passando para o primeiro lado, passa somando, vai ficar 5X sobre 3 igual a 8. Portanto, 5X é igual a 24. X é igual a 24 sobre 5. Isso daqui, gente, é o valor de X desse ponto. Ou seja, o X desse ponto aqui é quanto? É 24 sobre 5. Falta só o Y. Ora, mas para encontrar o Y, você pode substituir aqui. Y é igual a 1 terço vezes 24 sobre 5. Ou seja, Y é igual a 24 sobre 15. Simplificando por 3, fica 8 sobre 5. Então, isso daqui é o Y deste ponto aqui. 8 sobre 5. Bom, essa enrolação toda foi para encontrar o ponto G. O ponto difícil, tá? Mas uma vez que a gente encontrou, basta usar a fórmula de determinante para calcular a área deste triângulo. Vou limpar a tela para não te confundir, tá? Então, perceba só. Esse ponto G tem coordenadas 24 sobre 5 e 8 sobre 5. Aí você vai usar aquela fórmula de área triangular, de geometria analítica, tá? A área vai ser 1 meio do módulo do determinante. Então, eu vou calcular este determinante aqui. Então, vai ser 1 meio de quanto? Desse determinante aqui. Eu vou colocar 0, 0. Aqui eu vou colocar 24 sobre 5. 8 sobre 5. São as coordenadas do ponto, tá? E aqui embaixo eu vou colocar 6, 0. Ou seja, estes elementos aí, eles vão ser as coordenadas dos vértices do triângulo. E aqui você completa com 1, 1 e 1. Resolvendo este determinante, fica o meio de quanto? Veja só. Quando você multiplicar aqui, multiplicar aqui descendo, 0 vezes 8 sobre 5 vezes 1 dá 0. Então, já vou colocar aqui 0 mais. Aí agora eu multiplico estes dois daqui de baixo, e pego o de cima, que dá 0 também. Agora eu multiplico os dois de cima e pego o de baixo, que também dá 0. Agora eu vou aqui subindo, dá menos. Menos 48 sobre 5. Aí agora eu multiplico estes dois aqui e pego com o de cima, que também dá 0. Aí agora eu multiplico estes daqui e pego o de baixo, que também dá 0. Pessoal, quando eu faço essa conta aqui, olha, é claro que isso aqui é em módulo, né? Não pode esquecer. Ou seja, vai ficar um meio do módulo de menos 48 sobre 5. O módulo vai tornar um número positivo, então fica 48 sobre 5 positivo, né? Quando você multiplica em cima, dá 48 sobre 10. Aí dá para simplificar claramente. Por 2 dá 24 sobre 5. E finalmente terminou. O que condizem aqui com a letra E, tá? Eu não coloquei as letras, mas a letra E é 24 sobre 5. Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha curtido esse passeio aí pela geometria analítica para resolver essa questão. Se você tiver uma outra forma de resolvê-la, eu quero que você comente aqui embaixo, tá certo? Tchau, tchau. Até mais e até a próxima.